Rapaz, o que será que aconteceu com o menino Kelvin Gastelum? Digo, o cara conquistou uma complicada edição do reality show The Ultimate Fighter com o pé nas costas, chegou a avançar na categoria até 77kg, fez um Tyron Eliminator com o Tyron Woodley, perdeu uma contestável decisão dividida, migrou para o peso médio, disputou o cinturão interino, dando knockdown no atual campeão Israel Adesanya. Ou seja, o cara sempre deu certo, prosperou por onde passou. Até a última rodada, inclusive, todo mundo que ele enfrentou com 84kg sentou. Aí o vimos sonolento, indisposto contra Darren Chew, e ontem na Ilha da Luta, o cara foi finalizado em menos de 2 minutos pelo sueco Jack Hermansson. Abre aspas, estou constrangido de verdade, me desculpem, sou muito melhor do que vocês viram hoje. Sim, primeiro temos que fazer aquela pergunta, perdeu pra quem? Porque Adesanya, Chew e Hermansson são tops, né? Todos top 5 de uma categoria em que o Gastlon fica pequeno. Contra o campeão, estava 2x2 até o quinto round. Contra o Chew, pode ter sido uma noite ruim, sem inspiração, acontece com todo mundo. Mas essa noção certamente não traz conforto pra uma mente atribulada. Gastlon disse que entrou numa espécie de depressão depois da sua última derrota. E agora com 3 resultados negativos em sequência, vai demandar um trabalho psicológico muito forte pro cara não entrar de vez numa fossa danada. Pra quem não viu a luta, Hermansson tentou botar pra baixo, Gastlon revidou com uma lindíssima queda de sacrifício e caiu por cima. Quando ele tirou o peso de cima do rival pra iniciar o ground and pound, acabou dando o espaço necessário pro Hermansson partir pro tornozelo. Aliás, o jiu-jitsu desse cara tá cada vez melhor, mais justo. Pegou o David Branch, faixa preta de Renzo Gracie, quase pegou o Ronaldo Jacaré numa guilhotina e agora mais essa. Hermansson, inclusive, já tem a categoria toda mapeada. Na entrevista pós-luta, disse que o vencedor de Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya vai pegar o Jared Cannonier. E ele quer o vencedor de Robert Whitaker vs Darren Till, que se enfrentam no próximo sábado na mesma ilha da luta. Me parece um plano viável e interessante. Como eu sempre digo aqui, é fundamental pro lutador saber as oportunidades que o circundam. Agora, o que sobra pro Gastlon? Em primeiro lugar, lembro que ele ainda tem 28 anos, ou seja, muito chão pela frente e margem pra crescimento. Pelo nível que ele tem, se recuperar dessa fase ruim, ainda mais considerando que o próximo adversário provavelmente não será um top 5, me parece uma questão mais psicológica. De não se apavorar com a pressão de uma quarta derrota, de repente até de uma demissão. Mas talvez o mais importante seja refletir sobre o peso e quanto ele tá disposto a sacrificar pra quem sabe um dia ser campeão do mundo. E o meu ponto é o seguinte, com 1,75m de altura e 1,81m de envergadura, ele fica pequeno demais pro peso médio. Tem peso galo com medidas superiores. E o paralelo com Daniel Cormier também não é válido. Se as medidas do DC são igualmente proibitivas pro peso pesado, estamos falando de um wrestler olímpico que vai dominar o meio campo contra virtualmente qualquer um. O pedigree do Gastelon no setor tá muito longe disso. Chris Weidmann, por exemplo, o quedou com facilidade. Como peso médio, eu até acredito que ele vá se recuperar, incomodar muita gente, mas cedo ou tarde atingirá um teto. Agora, se ele decidir trocar o prazer que vem com a comida pelo prazer de tentar ser o campeão do mundo e ser comprometido, profissional como José Aldo foi, na migração pro peso galo, Gastelon com 77 quilos e bem treinado é um problema. Candidatíssimo ao título. Essa mudança de Senado também traria um novo ânimo à carreira do cara. Ao invés de pegar o perdedor de, sei lá, Derek Bronson versus Edmund Shabazzan, ou um Brad Tavares da vida, chegaria já pra testar a fé do Leon Edwards, Jorge Magdal, Kobe Covington e o pessoal da primeira prateleira. Essa mudança, né, de fechar a boca só depende dele. Talvez agora com as costas contra a parede, ele decida ir pro sacrifício. Entendo que não será fácil, mas sabemos que tem da onde tirar. Ele já bateu 77 quilos cinco vezes, então é possível. Enfim, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro reserva pro Gastelon? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a conquista do cinturão peso mosca pelo brasileiro Davidson Figueiredo. Vocês conferem no link aqui de cima todos os detalhes. E hoje foi rodada dupla. Também falei sobre o casamento que finalmente saiu. Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya. É o link aqui de baixo. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.